Desespero A gente pede a caridade porque eles são obrigados a cuidar dos filhos Pode ser de quem for, pode ser o preto, pode ser o branco, pode ser o amarelo, não importa a cor Tem que cuidar, tem que cuidar Este é o sentimento de uma mãe que não consegue atendimento médico para o filho de 13 anos Lucas tem um vaso de sangue rompido na cabeça Precisa de uma cirurgia urgente Que foi marcada para esta terça-feira no hospital universitário, o Dutra O menino chegou a ir para a sala de cirurgia, mas o médico faltou Mesmo perdendo muito sangue, ele foi mandado para casa Noio acordado, eu passo a noite toda com ele deitado de bruxo Eu já lavei, tem dia que eu lavo de dois travesseiros dele aqui E só pá de sangue, a cama dele já é forrada com plástico E aí eu boto ele de bruxo Eu não consigo dormir direito, as dores são grandes no sinal E ninguém me atende Quando eu chego no hospital, pergunto O meu tio diz, é vaso de sangue, não me mexe aqui Já fomos a vários hospitais, UPA, Socorrão e agora o Dutra Ninguém atende a gente, de jeito nenhum Nossa equipe de reportagem levou o paciente até o hospital de Jauma Marques, o Socorrão 1 O Lucas acabou de ser recebido aqui no hospital Socorrão 1 Mas aqui ele vai apenas fazer um curativo na cabeça Enquanto isso, a produção de jornalismo da TV Difusora está tentando contato com a direção do hospital universitário Para ver se ele consegue ser internado ainda hoje A criança precisou ficar no hospital recebendo soro e cuidados A assessoria de comunicação do hospital universitário informou que Lucas é um paciente externo E por isso não pode ficar internado Uma nova cirurgia foi marcada para a próxima terça-feira E por isso não pode ficar no hospital 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 E por isso não pode ficar no hospital